Fala galera, eu sou o Bruno Reis do canal Viagens Looping, tô aqui mais uma vez pra falar sobre visto, né, e o assunto da vez é visto negado, tá, eu vou falar nesse vídeo aqui, você que já teve visto negado, você que tá indo aplicar e quer aprender sobre vistos, fica ligado aqui porque esse vídeo aqui vai ser feito pra você, tá, então o que que eu vou falar nesse vídeo aqui, olha só, eu vou falar sobre, é, por que que o visto é negado, se existe um lugar onde o visto é menos negado do que o outro, né, algum consulado que é melhor do que o outro pra aplicar, é, o que fazer quando o teu visto for negado, tá, quais as atitudes que a gente tem que tomar, e se existe a possibilidade, existe um tempo pra que você, acabou de ser negado, você pode aplicar novamente, então eu vou explicar tudo isso aqui, fica ligado que esse vídeo vai ficar muito legal, beleza, a única coisa que eu vou te pedir é pra que você deixe um like aqui nesse vídeo, ou até mesmo que faça um comentário qualquer aí no nosso vídeo, que isso mostra pro YouTube que o nosso vídeo é relevante, e ele vai levar pra mais e mais pessoas, e aí você vai ajudar o nosso canal, beleza, vamos ao que interessa, olha só, é uma das coisas que tem acontecido muito, né, é a pessoa que não foi nossa cliente na agência, mas que acompanhou nosso conteúdo, ou no meio da aplicação dela, começou a comprar nosso conteúdo, e aí essa pessoa simplesmente chegou e foi negado, aí a pessoa me liga perguntando o que fazer, contando o que aconteceu, sempre tá triste, etc, e a gente consegue dar um jeito aí, já aconteceu muitas vezes a gente pegar um caso negado e transformar ele em aprovado, transformar entre aspas, não existe mágica, existe trabalho, existe tudo, existe uma gama de conhecimento em relação a esse assunto que a gente aplica e consegue aí salvar muitos e muitos clientes. tá, então vamos lá, primeira coisa, se teu visto foi negado, aconteceu alguma coisa com o teu processo, tá, não acredite nesses mitos de que a pessoa já chega lá negada, e que antes mesmo disso, cara, isso não existe, tá, eu vou te provar porque que não existe, é muito fácil, porque que não tem como é, é, a gente já chegar lá negado ou aprovado, é, pelo seguinte, é, se você quiser, você pode alterar o seu DS na véspera da tua entrevista, e aí quer dizer, então, que se a gente consular tá atendendo, é, aquele, uma centena de pessoas, ele vai parar na véspera, pra ver o teu processo, pra ver se tu já tá aprovado ou, não existe, não tem como, tá, então pode descartar essa hipótese, não existe, o consulado tá lotado, só se o cara fosse um robô, ele conseguiria fazer isso, então ele não faz, pode esquecer, ninguém chega lá aprovado nem reprovado, tá, tanto é que na hora da entrevista, o cara começa a teclar lá, por quê? porque tá reconhecendo o teu perfil, tá te encaixando ali naqueles padrões que eles acham que é aprovado ou não aprovado, então, esquece essa hipótese de aprovação ou reprovação antecipada, isso não existe, tá, se o teu visto foi negado, você provavelmente recebeu um papel, né, geralmente a maioria das pessoas tá escrito lá, 214B, mas um textão, onde ele fala que a maioria das coisas é falta de vínculo, no cenário ruim, se tiver escrito 214B, fique feliz, por quê que fique feliz? Porque significa que você pode aplicar novamente, tá, então se tiver escrito 214B na tua negação, significa que você pode aplicar novamente, é falta de vínculo, mas um monte de coisa que eles colocam lá, tá, mas isso não quer dizer que você é algo específico pra você, não, eles acabam fazendo um geralzão lá, outra coisa é a cor, esse papel pode ser branco, pode ser rosa, enfim, tem amarelo, depende do consulado, tá, mas não tem nada a ver também, tanto é que quando é aprovado você também recebeu um papel branco, então a única coisa que tá diferente é o que tá escrito ali, mas de maneira geral não tem nada a ver com aquilo que foi o teu caso específico, tá, então fique tranquilo com relação a isso, então se o teu visto foi negado, a primeira coisa que você tem que fazer, identificar, tá escrito 214B? Ok, então agora eu tenho que pensar aqui, olhar, reler o meu processo, se eu não sei fazer isso, procura uma agência, tá, quem é especializado nisso vai entender o teu processo, vai descobrir o que houve de errado, e se você quer tentar novamente, e aí vem aquela, a pergunta inicial que eu falei, existe um tempo, já que você foi negado, quanto tempo você pode fazer um novo processo pra tentar? se você corrigir o teu erro, você pode tentar no outro dia, tá, já aconteceu, o cliente que foi negado na sexta, na terça-feira ele conseguiu ser aprovado, por quê? Porque ele corrigiu o erro, então não é o tempo, é a correção do erro que aconteceu no teu DS, tá, se foi um erro no DS, a maioria das vezes é um erro no DS, ok, ah, se foi, se ficou nervoso, também é um caso, né, falou besteira na hora, vai ter que se corrigir, agora, falta de vínculo, é uma coisa que outro dia uma pessoa chegou e perguntou assim, nas redes sociais pra gente, vocês fazem vínculo pra pessoa? Gente, se alguém falou isso pra você, se tem alguma agência por aí falando que faz vínculo, foge dela, porque ela tá mentindo, ninguém faz vínculo nenhum, tá, o que acontece é que tem vínculos no Brasil que a pessoa nem sabia que era vínculo, tá, e aí quando ela consulta uma agência, ela fala, ah, então isso é um vínculo, ah, isso é um vínculo, ah, beleza, então eu vou botar isso aí como meu vínculo, aí ela consegue, agora, agência que faz vínculo, cuidado, tá, só você botar no Google aí, é, é, preso, homem preso no consulado com documento falso, se tu chegar lá com documento falso, forjado, vai ser preso, não vai conseguir o vínculo, ainda vai puxar uma cana dura aí, tá, foge disso, então, resumindo, não existe um tempo, uma tabela de tempo pra você aplicar novamente, existe a correção do teu problema, se você corrigiu o teu problema, pode aplicar, tá, não confundam com aqueles casos onde a pessoa pega o tal castigo de 5 anos, 10 anos, isso aí é questão de banimento, o cara foi pros Estados Unidos, o vínculo era de 10 anos, o cara ficou 15, aí ele ganhou o castigo do consulado, o consulado informa, dentro dos próximos 5 anos, 10 anos, você não vai conseguir, já aconteceu aqui na agência também, o casal que teve o visto negado, perderam o visto porque passaram do tempo, eram vistos de trabalho, ficaram mais do que deveriam, mas pagaram o castigo, bateu 10 anos, aplicaram com os filhos e foram o visto aprovado, o consul deu uma chance pra aquele casal, pra aquela família, tá, porque viram, eles eram solteiros na época, agora são casados, tem filhos, os filhos estudam no Brasil, tudo isso é vínculo, isso é tudo visto na hora, tá, então não existe de fato, é, é, uma tabela, existe correção de problema, beleza? Existe um lugar, existe um consulado onde se aprova mais que outro? A resposta simples é não, não existe isso, tá, não existe o consulado A, B, gente, isso tudo é mito, tá, a maioria das pessoas aí, postar nada, não autoriza nada, é normal, a pessoa já passou daquela fase, ela só quer pensar na viagem dela, tá, Então, isso é um grande mito, se aprova muito mais do que se reprova, tá, e não o contrário, não fique com isso na cabeça, a chance é muito maior de ser aprovado do que o contrário, beleza? Então, eu falei pra você o que fazer, corrigir o problema, se existe algum lugar, é, é, um consulado que seja melhor do que outro, isso não existe, é um mito, tá, você pode aplicar em qualquer lugar do mundo que tem um consulado americano, que o teu processo vai ser o mesmo, Os americanos são muito profissionais nesse caso, tá legal? Então, se você tem o visto negado e quer aplicar novamente, corrija o teu visto, se você estiver procurando uma agência, fale com a gente, a gente pode te ajudar a corrigir o teu processo, aplicar novamente pra você conseguir que o seu visto seja aprovado, tá? Não saia fazendo um impulso, fazendo de qualquer jeito, vai chegar lá, vai ser negado de novo, e ser negado é ruim, porque você perde dinheiro, você perde tempo, é estressante, fora o desânimo, né? Então, não deixe de fazer, é, porque você achou que não podia, mas sim, você pode, tá, você pode fazer sim, agora, é, tem que corrigir o trabalho, é aquela máxima, né, não dá pra você querer resultados diferentes se você tá fazendo a mesma coisa, tá legal? Então, galera, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te agradeço, tá, deixa o teu like aí no vídeo, se você ainda não segue nossos conteúdos em todas as redes sociais, nós somos arroba viagens looping, beleza? Beleza? Então, eu te agradeço e até a próxima.